MÚSICA Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo, peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim, Olá, André, meu nome é Tal Moro, em Palmas, Tocantins. Abraços para todos que nos assistem aí no Tocantins. Namorei durante tantos anos numa menina de 5 anos mais velha do que eu. Ela já era bem madura, já havia namorado antes, já ela foi minha primeira em tudo. Eu errei muito durante o nosso namoro, não tinha maturidade, ela sempre deu o seu melhor, e eu também, mas como eu era meio infantil, acabava errando. Mas tentando acertar, sabe? Uma vez ela terminou comigo para ficar com outro cara mais maduro que eu. Acabei descobrindo, quis brigar com ele, fiquei louco, ameacei eles, perdi a noção de tudo. Fiquei louco, fiz muitas merdas de cabeça quente. É, meu querido. É, né? Então, por isso que precisa esfriar. Porque depois, aí que é consertar uma coisa que já melou tudo. Aí, gente, resolver querer fazer as coisas com sangue fervendo, ó, não adianta nada, viu? São as piores decisões, pode ter certeza. As piores decisões, das quais a gente se arrepende amargamente, são tomadas nesses momentos. Em tempo de confusão, não se toma decisão. Porque eu não aceitava isso. Mas ela se arrependeu, aí voltamos, ninguém da família dela apoiava, nem da minha, porque foi muito grave. Aí, ó, tá vendo? Foi muito grave, então, né? Até imagino as coisas que aconteceram aí. Os problemas de antes, né? Foi muito grave, mas tentamos de novo. Eu prometi que iria mudar, ser o melhor possível, mas não mudei. Aí vieram as brigas de novo. Ou seja, porque você, de fato, mesmo agindo daquela forma, mesmo agindo daquela forma, prometeu que ia mudar, mas apenas então, somente porque queria tê-la de volta. Não porque você chegou à conclusão que, de fato, o que você fez não estava certo. Porque quando a gente chega à conclusão de que a gente, de fato, errou, o propósito de mudança vem como consequência. Porque a gente toma consciência do erro. O arrependimento nos impulsiona para a mudança. O arrependimento sincero, verdadeiro, diante do erro assumido. Agora, aquela coisa falada da boca para fora, eu vou mudar. Desculpa. Isso daí é uma maquiagem só. Não teve, de fato, uma introspecção para perceber quais foram as ações e sentir vergonha delas. Sentir vergonha, de fato. Aí eu senti o arrependimento no mais íntimo do nosso ser. Aí eu tenho o propósito da mudança. Porque eu me sinto envergonhado, eu não quero mais agir daquela forma. Aí eu faço os reajustes. Então, as brigas vieram de novo, eu sempre quis dar o meu melhor, mas eu era imaturo. Eu amava ela mais do que minha própria vida. Mas sempre fazia as coisas erradas. Mesmo tentando acertar, sabe? Terminávamos e voltávamos. Ela sempre acreditava que eu iria mudar e iria fazer ela bem feliz. Mas eu estava mudando. Mas era aos poucos. Mas ela sempre achava que não. Às vezes eu saía com meus amigos, ela não gostava. Eu chamava ela, mas ela nunca ia porque falava que não gostava deles. Aí eu acabava indo às vezes. Eu amava ela, era capaz de dar minha vida por ela. Ficava sem comer para levar comida para ela. Tinha minhas qualidades. Como não dávamos certo, ela acabou terminando de novo. Eu corri muito atrás porque eu que fui o culpado de tudo, nunca chifrei ela. Mas não dei o valor que ela merecia. Eu só fazia as coisas para ela pensando nela. Fiz dela a minha razão de viver. Erradíssimo. Erradíssimo. Está errado. Está errado. Ela nunca foi, nunca será a razão do seu viver. A razão do seu viver está em você. Ponto. Nunca a outra pessoa vai ser a razão do viver de ninguém. De ninguém. É por isso que aí eu fico tão obcecado nela, que eu não penso nem nas atitudes que eu estou fazendo. Estou tão focado, obcecado nela. A razão do meu existir. Que eu não penso nas atitudes que estão constituindo o meu existir. Por isso que faz merda. Quando ela terminou de novo, eu fiquei muito triste. Acabava seguindo ela, vigiava ela, obsessivo. Ficava no pé dela, mas ela disse que não me amava, não queria mais nada comigo, que tinha, era medo de mim. Você está vendo? O que é uma, quando fica obcecado, tudo gira ao redor da pessoa. Você entende? Eu saio do meu, a gente sai, você sai do eixo. Nós temos que estar no centro da nossa vida. Quando a gente coloca a outra pessoa, ela é a razão do meu existir, ela está no centro. Aí eu fico à margem, eu fico à margem. Tudo, tudo na minha vida gira ao redor dela. Eu preciso vigiar, eu preciso controlar, eu preciso saber. Não, né? Minha vida gira ao redor dela agora. Mesmo ela falando que não me quer, que não me ama, entendeu? Ao invés também de eu começar a ter atitudes de deixar quem me deixou, não. É aí que eu foco mais, porque minha vida gira ao redor dela. Então todas as minhas atitudes estão ali, conectadas nesse centro, nesse eixo central. Ela não queria mais nada comigo, que tinha era medo de mim, que eu era maluco, que eu era um moleque que nunca iria mudar, que eu devia ser internado. Nossa, aí começou a pelar também. É que você vê, a pessoa chega num ponto que ela quer jogar tanta coisa, tipo, pra ver. Meu, me deixa, sabe? Que eu era feio, olha lá, estou falando, começa a pelar. A pessoa começa a querer julgar tanta coisa, porque aí fica com... Meu, me deixa, me deixa, me deixa. Gente, a gente tem que deixar quem nos deixou. Deixar quem nos deixou. Que eu era feio, ela acabava comigo. Mas eu sempre ia atrás dela, me humilhava. Mas era sincera também. Dizia que não me queria mais... Sim, não é? Mais sinceridade do que de tudo isso que ela... Mais sinceridade de tudo o que ela falou até agora. É sincera. Totalmente sincera, né? Era sincera, dizia que não me queria mais, que não ia ficar com quem ela não gostava. Nossa, meu, ela te deu todas as chaves pra sua libertação. Além, né? Ela jogou o molho de chave. Não é que ela deu uma. Ela jogou o molho de chave. Meu, se liberta. Você é feio. Você é isso, você é aquilo. Sim. Não teria necessidade de falar esse tipo de coisa. Você é feio. Não. Não estou dizendo que ela está certa. Porém, ela te deu o molho de chave. E você também não tem que se humilhar ou se desvalorizar por conta disso. Pô, a menina falou que eu sou feio e tal, não sei o quê. É, falou que eu sou feio, mas ela ficou comigo antes, né? Agora motivada pelo ódio, o ódio me que me deixa feio. Então, quer dizer, e as minhas atitudes. Então, esse feio não é nem questão estética. Feio, eu vejo assim, ué, antes ela ficou com você, agora ela fala que você é feio. O que que te enfeiou? De onde vem a sua feiura agora? Por causa das suas atitudes. Entende? Quantos relacionamentos são assim? Atitudes que antes a gente... A gente fala, cadê aquela pessoa que eu admirei um dia? Aquela pessoa se torna feia. Entende? Então, começa a ter esse tipo de atitudes. Então, eu vejo isso aqui. Você é feio, nesse sentido de falar das suas atitudes muito mais. Ela está verbalizando uma coisa, mas eu enxergo outras situações por detrás desse discurso. Ou seja, ela não ia ficar com quem ela não gostava, que ela não ia me fazer feliz. Eu fiquei louco de novo. Ela me magoou muito, muito mesmo com palavras. Eu perdi o controle. Às vezes ficava agressivo. Chorava muito no pé dela. Porque as palavras dela doiam muito. As palavras dela doiam muito. Ela já estava gostando e ficando com outro cara. Uma semana depois do fim, eu não compreendia. Como pode uma menina que passou anos comigo já gostar de outro tão rápido? Eu estou com ciúme louco. Sigo ela. Vigio. Deixo de viver para correr atrás dela. Bom, isso aí eu já falei então, não é? Colocou no centro. Agora a sua vida gira ao redor. A obsessão tem que controlar isso. Tem que perceber. Ela não é o centro da minha vida, não. Agora eu deixo quem me deixou também, não é? Pelo amor de Deus. Principalmente depois de tudo que foi me dito. Você está vendo aqui? A pessoa nos dá as ferramentas para que a gente empreenda a nossa reconstrução. Ela nos oferece isso. As chaves para a nossa libertação. E que chaves, hein? Mas cada chave, hein? Eu errei muito. Aprendi, sabe? Ela deu o mundo para ficar comigo e eu não dei valor. Hoje eu amadureci muito, mas ela disse que eu sempre iria ser moleque e vagabundo. Eu não me perdoo de deixar passar uma menina tão perfeita como ela. Eu me sinto culpado porque fiz ela sofrer muito. Ela sempre teve esperança que eu mude, mas também dizia que era impossível. É, aí comecei até contraditório, né? Falava que ia mudar, mas também fala que é impossível. Quer dizer, meu querido, agora está na hora de você se perdoar. Para! Entende? Não adianta você querer, 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 querer que ela te aceite. Porque ela te aceitando, na verdade você faz as pazes com você mesmo. Não! Você precisa fazer as pazes com você? Se você de fato amadureceu, então ótimo! Eu amadureci, eu aprendi com toda aquela situação, ela não me quer mais, eu respeito a decisão dela, eu pisei na bola com ela, agora eu me perdoo por conta disso. Eu me perdoo porque agora eu amadureci. Você não está falando que você amadureceu? Então amadurece! Amadurece porque eu não sou de ficar passando a mão na cabecinha, não, meu menininho. Não! Tem que falar, tem que ser falado. Entende? Você não falou que amadureceu? Então, tem atitudes maduras. Amadurece, meu querido. Se perdoe. Parece que você está projetando nela. Eu preciso que ela me queira de volta, aí sim, eu mostro de fato. Não! Você tem que mostrar com você. Ela já não quer mais. Agora eu me perdoo. Eu faço isso por mim. Eu estou falando que eu cresci. Você se conhece. Você sabe quais foram as mudanças. Então, perdoe-se. Eu não me perdoo por ter perdido alguém assim. Não! Perdoe-se. Ué, você tinha uma atitude, hoje você tem outra. Por causa daquelas atitudes, você perdeu uma pessoa bacana. Só que você mudou. Então, você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar porque aquele lá já ficou no seu passado. Não é característica lá de trás? Então, ficou lá atrás. Está no seu passado. Por isso que você tem que se perdoar. Para você conseguir seguir e tirar ela do centro da sua vida. Porque ela não quer mais estar no centro da sua vida, não. Aliás, ninguém deveria querer estar no centro da vida de ninguém. Nós mesmos devemos estar no centro da nossa vida. Cada um no centro da sua vida. E aí a gente opta e a gente escolhe por colocar uma outra pessoa ao nosso redor. Mas aquela pessoa, ela está no centro da vida dela. Eu estou no centro da minha. E aí, então, a gente caminha junto. A gente abre a nossa vida para aquela outra pessoa que está no centro dela caminhar ao nosso lado. O que me dói mais é que eu errei demais. Deixei passar uma grande mulher. Talvez que eu nunca mais ache outra igual. Então, aí está faltando você se perdoar. Você está focado, obcecado que ela foi a grande mulher e nunca mais vai aparecer outra. Faz parte também deste processo. No início é assim. E quanto mais você se entrega nessa obsessão, mais você vai enxergar que ela é a única e que não vai ter outra igual. Quando você começa a mudar, quando você se perdoa, quando você se coloca no centro, quando você enxerga de fato quais foram suas atitudes, que você mudou, que você amadureceu, que você é outra pessoa, que você aprendeu com aquilo, aí isso começa a ser mudado também dentro de você. Certo, meu querido? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Gente, é amanhã. Sintam-se convidados. Amanhã é o lançamento oficial do meu livro na cidade vizinha aqui em Jaú, lá na Livraria Espaço União, no Shopping em Jaú. Sintam-se convidados. A sua presença será motivo de alegria e uma honra para mim, sem dúvida alguma. Aqui na descrição do vídeo também tem os links com as livrarias que estão vendendo desde o comecinho de março. E, claro, já deve estar presente o livro nas grandes livrarias próximas a você. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook e clique em Seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Está aqui na descrição do vídeo também. Tudo que eu falo aqui no final está sempre na descrição do vídeo. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço. Abraço.